Então quer dizer que você viu esse jogo, seja pelo vídeo do Zedin ou algum conteúdo à parte, e pensou Que legal, gostaria de jogar isso. Bom, você provavelmente deve saber, mas eu devo afirmar que esse jogo é bastante difícil. Mas não se desanimem, o jogo é muito bom e o medo que ele dá é o seu ponto mais forte. E pra garantir que você não vai ter uma experiência frustrante no começo por não saber muito bem o que fazer, eu vou te explicar sobre os personagens, habilidades e como isso influencia na gameplay. Nesse tipo de jogo, muita gente prefere descobrir tudo sozinho e tudo mais, mas pra quem nunca jogou e não sabe de nada, acredito que essa parte do começo onde você só morre, 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 pode ser muito frustrante. Então, pra ser justo, eu não vou dar muitos spoilers, mas explicações resumidas sobre os personagens jogáveis. Também vou comentar um pouco sobre as skills e as utilidades, mas é tudo minha opinião das experiências que eu tive. E lembrando que eu não vou entrar em tantos detalhes, porque faz muita parte do jogo você descobrir o resto. Então, sem mais enrolação, e na ordem que eles aparecem, vamos lá. Kahara nasceu com a alma perpétua, uma força que o levava a buscar constantemente a liberdade e explorar as profundezas de sua criatividade. Infelizmente, a vida na capital dos santuários orientais, Getaia, provou ser um ambiente duro e implacável pro Kahara, pois quando ele nasceu, ele foi abandonado e deixado pra se defender sozinho. Desde muito jovem, o Kahara se deparava com uma difícil decisão. Ele sempre estava vivendo como um batedor de carteira, um ladrão, ou até mesmo tentando viver honestamente como comerciante. Porém, a alma perpétua dele ansiava por mais do que uma existência comum. E à medida que ele envelhecia, ele se juntou a vários exércitos de mercenários, dominando os truques mais sujos pra se manter vivo. E, eventualmente, ele foi aceito por um notório ladrão de estrada e tornou-se membro de um pequeno grupo de bandidos e ex-soldados. Juntos, eles viajaram pelas terras, invadindo e saqueando, até Kahara chegar no reino de Rondon e se estabelecer por lá. A promessa de dinheiro e oportunidades pra usar as habilidades dele era tentadora demais pra resistir, e o Kahara logo se afundou no submundo da cidade. Disposto a fazer o que fosse preciso pra ganhar mais dinheiro. Ele acabou conhecendo e encontrando uma fonte de conforto com uma pessoa chamada Celeste. Ela era uma prostituta que estava presa em servidão, contratada em um dos bordéis do reino. Apesar das circunstâncias, eles desenvolveram um forte vínculo, e a gravidez dela pode ter fortalecido a determinação de ganhar dinheiro suficiente pra comprar a liberdade de Celeste e assumi-la como sua esposa e o filho também. Em um fatídico dia, o Kahara recebe uma assustadora missão dos funcionários do reino. Prometeram a ele uma boa recompensa se ele pudesse extrair Legarde, um endigmático líder dos infames cavaleiros do Sol da Meia-Noite, das temidas masmorras do medo e da fome. Apesar de se sentir desconfortável com aquela tarefa, a necessidade de moedas do Kahara era bem maior do que o seu medo. E, mesmo que a missão deixasse ele nervoso, ele resolveu aceitá-la e então partiu para as masmorras do medo e da fome. E as habilidades do Kahara são muito voltadas para a utilidade e ajudam você a superar obstáculos do jogo. E são elas. Lockpicking, que ele consegue abrir a maioria das travas e portas trancadas, simplesmente usando essa habilidade, sem gastar itens nem nada. Steel, ele rouba os itens no meio do combate, ele gasta um turno pra fazer isso, então cuidado, mas alguns inimigos podem te dar itens muito, muito bons. E eu vou falar desses itens bons que você pode conseguir roubando mais pra frente. Em Guard, essa habilidade é incrível. Se você usar Shift antes de entrar em combate, o Kahara vai segurar a espada dele, e se você entrar em combate com o inimigo nessa animação, você vai ganhar um turno extra no primeiro golpe que você for fazer. Então você dá um golpe surpresa e bate no inimigo antes que ele possa reagir. Escape Plan, essa habilidade também tem no segundo jogo, e basicamente aumenta a sua chance de fugir de lutas. E Dash, essa habilidade é a melhor habilidade do jogo, sem meme. Ela é literalmente necessária pra maioria das pessoas, porque basicamente o que ela faz é aumentar a sua velocidade normal de andar pelo mapa. E isso tanto faz você não precisar se movimentar numa velocidade de lesma, como também faz com que você possa fugir de inimigos bem facilmente, já que você corre bem mais rápido que eles. Além disso, tem os benefícios de você gastar menos fome, porque você anda mais rápido, e menos sanidade, porque você passa menos tempo andando pelo mapa, de um lado pro outro. E diferente do segundo jogo, se você pular a intro, você não ganhará nenhuma opção e nenhuma habilidade. Isso mesmo. Então, você deve jogar a intro, e aqui são as escolhas que você pode fazer. Na primeira escolha de habilidade, você vai ter três opções. A primeira vai te ensinar a habilidade Steel, a segunda vai te ensinar a habilidade Lockpicking, e a terceira vai te dar 30 moedas de prata, que podem até ser úteis, mas pra frente eu falo sobre elas. Na segunda escolha, você vai ter duas opções. A primeira vai te ensinar Escape Plan, e a segunda vai te ensinar Nada. Mas você ganha 30 moedas de prata. Olha aí, destacando dinheiro. E a última escolha, você tem quatro opções. A primeira vai te dar um frasco de vinho, que recupera uns 50 de sanidade, uma garrafa de uísque, que recupera 70 de sanidade, uma cerveja, que recupera 30 de sanidade, e você também ganha uma coceira na sua área genital. A segunda opção vai te dar comida, mais especificamente, três carnes secas, um pão almofado e um queijo. A carne seca recupera 60 de fome, o pão almofado 30, e o queijo, acredito que seja 7. A terceira opção vai te dar um frasco azul, que recupera 30 de vida, e dois pedaços de pano, que recuperam sangramentos. E se você escolher a última opção, você aprende a habilidade Dash. E agora eu vou passar dicas que podem ser um pouco mais spoiler, digamos assim. Mas basicamente são dicas e truques que você pode fazer com o Carrara, que podem ajudar muito na sua gameplay, mas que seriam spoilers de você estar ouvindo isso de mim, já que você não teria descoberto e sim experimentado essas opções. Então, prossiga com sua própria conta e risco, apenas se você quiser ouvir realmente esses spoilers. Primeiro, o Carrara começa com uma cimitarra, independente do que você escolheu na intro. Essa espada é até boa, você consegue lutar contra a maioria dos inimigos cedo, no começo, se você lutar da forma certa. Lockpicking pode ser muito útil, porque no primeiro andar das masmorras, você sempre vai ter alguma porta trancada, com algumas caixotes e itens atrás, que podem dar itens bons. Além do mais, você já pode recrutar a garota, se você tiver essa habilidade, desde o momento que você encontra ela. A habilidade Steel dele é extremamente útil, principalmente se você usar nos inimigos certos. Eu não quero spoiler muito, mas basicamente, eu vou dar um exemplo. Logo no primeiro nível das masmorras, quando você chega nesse salão dos sacerdotes, se você lutar contra eles, e usar a habilidade Steel, você tem chance de conseguir um livro da iluminação. Esse livro é uma das duas formas de salvar que tem no jogo. Basicamente, você lê, você consome o item, mas você salva a hora que você quiser, e sem ter que jogar moeda. Então, se liga. E se você for realmente utilizar essa estratégia de roubar os sacerdotes, quando você matar eles, você vai pegar um talismã purificador e uma pedra da alma. Com isso, você já pode vir para o Hexen. É basicamente você usar o talismã purificador nessa porta, e quando você entrar, você vai ter esse pedaço de pedra aqui. Aqui é onde você upa as habilidades do jogo. E, se você já tiver pegue a pedra da alma, basta roubar a alma de um dos sacerdotes que você matou. E com isso, você tem uma pedra da alma estacadinha. O que você faz com isso? Bom, você pode adquirir a skill em guard. E fazendo isso, você consegue entrar em combates com um turno extra. Então, basta segurar a shift toda vez que você for entrar em combate contra inimigos que estejam pelo mundo, e você já vai estar muito forte para poder lutar contra eles, dando dois golpes antes deles conseguirem bater. E como você tem a cimitar, que é uma arma que é até boa para o começo do jogo, você conseguirá vencer a maior parte das lutas facilmente. Então, assim, você já está começando direitinho. E essas, basicamente, são minhas dicas de iniciante para o Carrara. Darcy nasceu com a alma dominante. Sendo assim, ela é uma líder nata, mas muitas vezes sua falta de autoestima a prejudica. Ela veio de origem nobre, de uma família rica do reino de Rondon, e consolidou seu valor ao se tornar uma cavaleira sagrada de alma, e um bem valioso para o seu reino, assim como seus ancestrais. Apesar do duro treinamento que o título de escudeiro exige, a Darcy perseverou e provou ser uma guerreira formidável. Porém, com o passar do tempo, essa devoção de Darcy a Rondon começou a quebrar quando ela percebeu que a busca de poder do reino beneficiava apenas a elite e a nobreza. E como resultado, a sua fé foi muito abalada. Buscando um novo propósito, a Darcy conheceu Legarde e o seu exército de mercenários, Cavaleiros do Sol da Meia-Noite. Legarde compartilhava o desdém de Darcy pelas ações de Rondon, e ela observou que o sucesso da liderança de Legarde veio de sua visão visionária de um reino nido, alcançado por meios não violentos. Sua capacidade de se conectar com as pessoas comuns, sendo ele mesmo de origem humilde, como camponeses e fazendeiros, fez dele um líder natural com que as pessoas poderiam se relacionar. Reconhecendo o potencial de Darcy, Legarde convenceu ela a se juntar ao bando, quase seduzindo ela com palavras persuasivas. E foi durante esse tempo com o grupo que ela se apaixonou profundamente por Legarde. Com o tempo, os Cavaleiros do Sol da Meia-Noite acabariam crescendo e atraindo a atenção de Rondon. Primeiro, eles eram guerreiros a serem contratados, mas logo eles foram vistos como uma ameaça a ser enfrentada, por serem perigosos para os reinados modernos. E a Darcy observou com atenção que o desenvolvimento pessoal de Legarde refletia o crescimento de seu exército. Porém, ele acabava tornando-se mais recluso e dedicando seu tempo a textos antigos e ao ocultismo. Ele estava fixado em relíquias e artefatos e, eventualmente, ele acabou invadindo o país de Odegarde em busca de um item há muito tempo perdido. Então, durante essa campanha de conquista de Odegarde em busca desse artefato, Darcy percebeu que Legarde estava se tornando mais violento, saqueando e matando várias cidades ao longo de sua campanha em busca dessa relíquia. E isso forneceu a Rondon uma justificativa perfeita para ser penalizado e virar a opinião pública contra ele, mandando vários exércitos atrás de sua cabeça. Apesar de ser um lutador habilidoso e possui um exército muito poderoso, Legarde acabou sendo capturado quando os Cavaleiros do Sol da Meia Noite foram derrotados pelo exército de Rondon. A Darcy, no entanto, conseguiu escapar com a vida e descobriu que Legarde foi levado para as masmorras do medo e da fome. Sem muito o que fazer, ela rapidamente partiu para resgatar o seu amado. E as habilidades da Darcy são muito voltadas para o combate corpo a corpo. E são essas. Counter Quando você gasta uma ação para ativar essa habilidade, todos os golpes que você tomar, você irá bater de volta. Em resposta, sem gastar turnos. Então, se você tomar um golpe de um inimigo, você vai atacar aquele inimigo de volta. E por assim, vai. Defense Stance A postura defensiva previne que você perca membros, por exemplo, e reduz a precisão dos golpes corpo a corpo feitos contra você. Sendo assim, quando você gasta a sua ação para ativar essa habilidade, você pode sobreviver muito mais em combate contra inimigos perigosos. Fast Stance Aumenta a sua agilidade. Isso basicamente faz com que o inimigo erre mais facilmente os golpes em você e você ganha um turno extra a partir de em diante. Então, você gasta um turno para ativar, mas todos os turnos subsequentes você vai ter dois golpes por turno, o que pode ser muito bom. E Leg Sweep. Essa habilidade dá dano nas pernas de todos os inimigos. Então, se você tiver três inimigos, você vai atacar as pernas de todos eles. E por algum motivo, essa habilidade tem um exploit, que se você não quer ouvir, né, apenas pule a minha explicação, mas basicamente ela quebra qualquer porta do jogo. Isso mesmo. Se você tiver essa habilidade, você consegue destruir qualquer porta do jogo, independente de qual seja. E isso pode fazer algumas jogadas épicas muito facilmente, que eu vou explicar no futuro. E agora as escolhas de personagem da Darcy. Bom, vamos lá. Na primeira opção, você vai ter essas duas aqui. Se você escolher essa primeira, você vai aprender Fast Stance. E se você escolher a segunda, você vai aprender Defense Stance. Na segunda escolha, você vai ter duas opções também. Se você escolher a primeira, você não vai ganhar nada, mas você vai conseguir ganhar a habilidade Dash numa escolha futura se você escolher a última opção da última escolha. Aqui eu vou falar mais pra frente quando a gente chegar lá. A segunda opção vai te dar 20 moedas de prata. A terceira opção vai te dar vários equipamentos diferentes. A primeira opção vai te dar uma espada longa que aumenta seu ataque em 35 e é só de uma mão. Um escudo que aumenta em 20 a sua defesa. Uma placa de aço ou cota de malha que é uma armadura que aumenta em 40 a sua defesa. E lagguards que aumenta em 10 a sua defesa e previne que você perca as suas pernas. A segunda vai te dar uma lança de aço que aumenta seu ataque em 45 e é uma lança de duas mãos. Uma placa de ferro que é uma armadura que aumenta em 30 a sua defesa. e armguards que é um item que aumenta em 10 a sua defesa e previne que você perca braços. E a última escolha tem três opções. A primeira vai te dar 7 fósforos uma pena e um frasco azul que cura 30 de vida. A segunda vai te dar 3 carnes secas que curam 60 de fome um pão mofado que cura 30 e queijo que cura um 7 por aí. E aqui é que tá a terceira opção vai te dar dash somente se você escolheu aquela opção que eu mencionei anteriormente que é fugir da sua família que é a primeira opção da segunda escolha. O que acontece fora o Carrara todos os outros três personagens precisam escolher outra opção que vai habilitar você pegar dash quando você escolher correr direto para as masmorras. A da Darcy é aquela opção que eu mencionei e nos outros personagens eu também vou mencionar mas apenas o Carrara consegue pegar o dash sem se travar uma opção. Mas de toda forma a única coisa que você perde no caso da Darcy é 20 de prata e não é tão útil assim e eu já explico mais. E bom dicas de Darcy novamente se você não quer ver essas dicas que podem te dar estratégias brutais para você vencer o jogo não assista essa parte pule logo para o próximo personagem. Mas se você quer saber como ficar roubado é muito simples você vai basicamente fazer a mesma coisa que você fez com Carrara de você ir até o sacerdote matar eles pegar o loot pegar a pedra da alma e ir para o Hexen mas dessa vez você vai aprender a habilidade Leg Sweep. E uma coisa para você aprender essa habilidade e poder usar ela você não pode ter escolhido a lança lá no começo. Então escolha ficar na defensiva e aí você vai ganhar uma espada. Com a espada você pode usar Leg Sweep. E por que que Leg Sweep quebra o seu jogo de Darcy? Bom muito simples. Lembra que eu falei que Leg Sweep consegue quebrar qualquer porta do jogo? Bom se você consegue quebrar qualquer porta do jogo você consegue abrir a porta da Miasma que é uma espada lendária que fica guardada atrás de uma porta de aço que normalmente você só consegue abrir se você tiver a chave do Crow Mauler que é um boss do jogo. Mas com a Darcy e a Breno Leg Sweep você pode simplesmente pular nesse poço aqui então você vai seguir aqui e pegar a Miasma que é uma espada muito forte. Além disso você simplesmente consegue quebrar a porta do terceiro nível do prisão que vai te levar direto para as catacumbas onde o Legard está sendo capturado. E se você chegar até ele e resgatar ele você vai ter um membro de party muito forte logo no começo do jogo. Claro ele vai estar sem itens mas aí você dá a arma que você começou para ele e é isso. Fora isso você consegue também acessar basicamente o mapa inteiro através desse acesso que você abriu aí. Então você já vai estar muito bem começado e é só evitar os inimigos dessa área aqui porque eles são bem fodas. Enki nasceu com a alma iluminada. Isso levava ele a buscar incessantemente novos conhecimentos e descobrir segredos além do que era comum. Essa característica dele se tornou bem aparente quando ele estava crescendo e quando a irmã gêmea dele e o Enki nasceram ele foi escolhido para se tornar um sacerdote sombrio e de acordo com os costumes das cerimônias bizarras que eles faziam o Enki foi obrigado a lutar até a morte com a sua própria irmã e o destino dessa luta você escolhe o que aconteceu. Mas basicamente independente disso o Enki continuará estudando seja no poço onde ele cai se ele não matar sua irmã ou seja no templo se ele apunhalar sua irmã pelas costas de toda forma o Enki vai entrar em uma peregrinação e então ele vai sozinho buscar a descoberta atravessando o continente para estudar artes ocultas diversas divindades magia do sangue e muitas ciências por aí e as realizações dele foram reconhecidas pelos maiores estudiosos da época e ele conseguiu acesso às bibliotecas do reino de Rondon e estudando lá ele descobriu uma antiga profecia falando sobre a ascensão de um homem que ia começar uma era de ouro da humanidade no entanto o Enki não queria compartilhar a glória dos deuses com outra pessoa e isso levou ele a embarcar em uma busca para descobrir mais sobre essa figura profetizada e então em certo momento na vida dele quando ele decidiu se sacrificar para Almer para ascender a um mártir ele recebeu uma visão onde os novos deuses contaram para ele tudo o que ele precisava saber e ele descobriu que esse homem das profecias provavelmente era Legarde e que ele estava sendo mantido em cativeiro nas masmorras de Fear and Hunger e com isso ele partiu para buscar conhecer este homem e tomar o seu conhecimento digamos assim o Enki começa com uma espada curta que dá mais 10 de ataque é bem ruimzinho e um manto de sacerdote que também é bem ele só pode usar espadas curtas de uma mão e massas então nenhuma arma pesada ele também não pode usar armadura pesada o Enki é bem fraco no combate corpo a corpo e as habilidades dele refletem isso que são elas Counter Magic que é uma habilidade que consegue ser muito útil tanto em combate e fora dele mas basicamente ele consegue quebrar selos e desfazer magias no geral inclusive a Necromancia e guarda essa informação em mente porque ela vai ser muito importante e a única outra habilidade dele é Greater Blood Magic que basicamente faz com que todas as magias que ele aprenda se tornem magias mais fortes então por exemplo se ele tiver despedaçar ele se torna despedaçar superior e por aí vai eu vou explicar mais na hora de gameplay e nas opções dele aqui nós temos um caminho não muito convencional diferente dos outros personagens o Enki pode mudar muito ou pouco dependendo das suas escolhas então vamos lá na primeira opção se você escolher esta aqui a primeira no caso você vai aprender Necromancia Necromancia permite que você reviva esqueletos e Carnissais para você poder botá-los na sua pare e eles vão ficar lutando ao seu lado Necromancia é interessante porque você consegue aumentar seus números e ter servos fiéis rápido e eles também não são muito presos pela vida inclusive quando eles morrem você até pode reviver eles de novo mas para usar Necromancia você tem que jogar uma moeda e se você errar o Carnissal ou esqueleto que você ressuscitou vai ser gay e ficar puto com você e tentar matar você mas aí é que tá se você tiver Counter Magic lembra que eu falei você consegue usar Counter Magic e matar qualquer inimigo morto vivo usando essa habilidade o que é muito forte então você não precisa se preocupar e se você escolher a segunda opção você aprende a magia maestria sobre insetos essa magia permite que você converse com insetos e te dar diálogos únicos e até uma questline secundária porém ela é bem secreta tipo assim muito secreta mesmo e você só pode usar em situações bem específicas então eu não recomendo você escolher essa área pra iniciantes mas se você escolher você vai ganhar outras escolhas que é essa aqui você vai ter mais duas escolhas se você escolher a primeira você vai aprender Pyroban Seatrick que é uma magia de fogo que tem uma chance de acerto mais ou menos mas dá bastante dano até no começo do jogo e ela pode ser muito útil porque magias nesse jogo não tem um debuff de precisão na cabeça por exemplo então se você usar uma magia na cabeça você não erra tão frequentemente quanto se você simplesmente atacar e isso pode ser muito útil pra você lidar com alguns inimigos no começo do jogo já na segunda opção você ganha Alquimilia Volume 1 que é um livro que te dá a receita de craftar itens de cura que é muito boa e apenas nessa opção você vai desbloquear o dash lá no finalzinho na última escolha então você meio que tem que abrir mão da necromancia pra você poder ter a chance de pegar o dash então é sinceramente eu acho que pro Enki não vale muito a pena você pegar o dash mas independente das últimas escolhas que você fez você vai chegar na terceira escolha de personagem que basicamente você vai escolher um dos quatro deuses pra você conseguir a afinidade máxima desde o começo aqui eu recomendo que você comece com a do deus das profundezas por quê? porque Almer só tem basicamente um nível de afinidade Sylvia e Grogoroth tem mais porém você consegue conseguir eles até fácil no jogo então o deus das profundezas é o único deus que você não consegue 100% de afinidade se você tiver com Enki porque é bem específico também então deus das profundezas é minha recomendação mas fica à vontade e por fim temos a última escolha a primeira opção vai te dar uma pedra da alma que é muito bom você vai poder roubar a alma de algum inimigo que você derrotou e gastar ela pra comprar novas skills a segunda vai te dar um cachimbo e um pó de ópio que restauram 70 de sanidade quando você fuma a terceira opção vai te dar itens de cura que é um frasco azul que recupera 30 de vida e dois fragmentos de pano que recuperam o seu corpo de sangramento e a última opção vai te dar dash apenas se você escolheu aquela opção de fugir do templo se você escolheu perder pra sua irmã então é bem específico pra conseguir e novamente vamos falar um pouco da gameplay e como ficar roubado de Enki no começo do jogo bom eu recomendo que você comece com necromancia tá e afinidade com o deus das profundezas na verdade fazendo isso você vai seguir esse caminho que eu tô fazendo e aqui no porão você vai encontrar algumas coisas boas por exemplo essa esse arsenal aqui que você pode lootear bons itens inclusive com os outros personagens você também pode fazer esse caminho e aqui no final você vai ter este esqueleto e aqui você já pode usar sua necromancia e conseguir ele você vai seguindo pelo porão até chegar nas prisões descendo aqui e daqui você vai encontrar um carne sal também ele vai entrar em combate com você mas é só usar counter magic ele vai morrer e necromancia pra tentar ressuscitá-lo a partir daqui o jogo já fica muito mais fácil e você pode voltar o caminho inteiro e fazer a rota normal de você matar os sacerdotes e desbloquear aquela porta lá que dá pro Hexen no Hexen você pode fazer algumas coisas primeiro você pode pegar magias com o deus das profundezas ele inclusive ele tem essa magia aqui que é locust swarming que é enxame de gafanhotos que é uma skill que te dá a oportunidade de estunar todos os inimigos em combate é como se fosse Mischief of Rats do segundo jogo caso você tenha jogado caso não é basicamente uma névoa de gafanhotos que tá pouquíssimo dano mas consegue estunar por dois turnos todas as partes do corpo de todos os inimigos no combate e é muito boa apesar do gasto enorme de sanidade e com esses amigos aqui estunados você pode se deparar com este carnissal no nível 1 talvez você tenha encontrado ele no caminho pra vir até aqui caso seja sorte a sua dele ter spawnado porque tem chance dele não aparecer aqui no nível 1 você pode também fazer a mesma coisa e recrutar ele e você acabou de começar o jogo com 3 membros de par eles são bons porque eles tankam pra você e apesar deles não darem tanto dano assim eles te deixam livre pra fazer outras coisas tem outro caminho também se você quiser muito mais tria sobre insetos e tudo mais você pode começar com o Pyromance Trick com o Pyromance Trick você pode usar essa magia pra matar os guardas mirando na cabeça deles você tem uma chance muito alta de acertar e se você acertar você provavelmente vai matar então você já consegue limpar o primeiro andar muito facilmente chegar até os sacerdotes e fazer a mesma coisa e pegar as pedras da alma deles e conseguir gastar com as skills que você achar melhor então tem esses dois começos aí que eu posso recomendar pra você o Ragenvalder nasceu num reino de Oldegarde que é um reino baseado na nossa escandinávia antiga ele aprende a lutar quando era jovem e acompanhou seu povo em uma expedição à Vinlândia chamada de Continente Negro basicamente eles foram para lá pois precisavam de mais recursos tesouros e etc pois passavam por um inverno muito rigoroso durante a viagem muitos do povo dele morreram mas Ragenvalder sobreviveu e o povo dele encontrou um artefato misterioso que Ragenvalder sabia que não deveria trazer mas não era ele quem estava no controle da situação o que eles trouxeram era um cubo esquisito com marcas que ele nunca havia visto antes e quando eles voltaram a experiência e os horrores que eles viveram deixaram Ragenvalder mais forte mentalmente e ensinou algumas habilidades que mais tarde ele ia precisar para sobreviver porém o que ele temia aconteceu aquele artefato chamou a atenção de uma pessoa Legarde o capitão do exército do Sol da Meia Noite que invadiu Odegarde para tomar o cubo das profundezas matando muitos membros da tribo do Ragenvalder no processo isso incluía a esposa e o filho de Ragenvalder que se chamavam Helga e Bjorn eles morreram enquanto ele estava fora caçando e quando ele chegou já era tarde demais um dos seus colegas mencionou o homem chamado Legarde que havia matado sua família e feito tudo aquilo ali com o povo dele então Ragenvalder descobriu que esse homem foi capturado e levado para as masmorras do medo e da fome e então ele partiu para obter vingança contra o capitão do exército por toda a dor que seu povo sofreu durante a invasão e tomar o artefato de volta para si e uma coisa interessante é que embora o Ragenvalder e as pessoas de Odegarde pareçam mais primitivos e brutamontes isso é uma coisa meio superficial eles são ótimos mercadores e marinheiros e também guerreiros muito fortes e valentes e junto com a habilidade desse temor e o conhecimento fazem do Ragenvalder um personagem muito poderoso nas masmorras de Fear e Hunger inclusive ele não tem nenhuma penalidade de item pode usar qualquer coisa e as habilidades dele vamos lá Devour você pode devorar um corpo do inimigo que está no chão isso mesmo você come e você enche sua vida inteira basicamente quando você faz isso mas uma coisa que você tem que se alertar é que você perde os itens se você devorar o corpo isso mesmo loote o inimigo antes de fazer isso senão você vai perder os itens Bloodlust olha esse poder aqui pelo amor de Deus é horrível é horrível o que acontece você gasta um turno e aí o seu ataque aumenta em 50% nossa muito bom porém você perde controle do seu personagem você ataca aleatoriamente e se você tomar um golpe ou qualquer dano a magia acaba você gasta 10 de mente para perder seu turno tomar um golpe e cancelar a habilidade então tem pouquíssimos cenários onde essa habilidade se encaixa eu não perderia muito meu tempo com ela Marksmanship olha essa habilidade agora é muito boa ela permite que você execute qualquer inimigo no mapa usando um arco e flecha quando você está com arco e flecha e você tiver flechas no inventário se você apertar shift você vai tirar uma flecha geralmente ela causa dano e arranca um braço ou uma perna do inimigo com essa habilidade ela mata o inimigo então é muito bom e só uma curiosidade se você tiver flechas de ferro você vai atirar elas se você não tiver flechas de ferro você não consegue atirar enquanto você não estiver em combate se você entrar em combate mesmo que você não tenha flechas você continua usando o arco normalmente então é sei lá o Ragenwald ele tira flecha da bunda quando está no meio do combate mas é isso Warcry essa habilidade é uma provocação você provoca os inimigos e os ataques são voltados para você o que é meio sei lá não sei se eu gostaria de todos os bichos do time inimigo me batendo não mas é isso tem algumas situações onde isso aqui é bom mas geralmente não é lá essas coisas então vamos lá para as escolhas do Ragenwald primeiramente você vai ter duas opções na primeira escolha de personagem a primeira vai te dar um arco e cinco flechas o arco te dá mais dez de ataque e usa duas mãos e se você tiver flechas você consegue usar com shift lembrando que se você não tiver flechas você ainda consegue usar em combate normalmente a segunda vai te dar um machado e um escudo o machado te dá mais vinte e seis de ataque e o escudo te dá mais cinco de defesa é meio inútil eu confesso a segunda escolha de personagem vai ter duas opções a primeira vai te dar devour você vai poder comer os inimigos lá ele e a segunda vai te dar a habilidade bloodlush aquela que eu falei que é meio inútil e te deixa em transe e você não consegue controlar seu personagem mas é isso a terceira escolha de personagem vai ter duas opções também a primeira é pegar alguns tesouros da vinlândia isso se você escolher vai te fazer jogar uma moeda se você jogar a moeda e ganhar você ganha uma pedra da alma se você perder esse coin flip você também pega a pedra da alma mas você ganha um trauma também e você desenvolve panofobia a fobia de tudo então todos os inimigos do jogo vão poder te dar o efeito da fobia que diminui seu ataque e faz você tomar mais dano além de você fugir menos frequentemente desses inimigos é muito perigoso você começar com isso a segunda opção vai fazer você voltar pro seu navio você não vai ganhar nada mas você também não corre o risco de tomar panofobia e também você destrava a opção dash se você escolher na última escolha lá e a última escolha a primeira opção vai te dar três flechas de ferro e uma armadilha de urso a segunda vai te dar uma carne seca um pão mofado e três cenouras a terceira opção vai te dar quatro ervas azuis que curam mais ou menos sete de vida um frasco branco que cura veneno e dois fragmentos de pano que curam sangramento e a última opção vai te dar dash se você escolher a opção de fugir da vinlândia sem pegar nada então é isso ragenwalder bom ragenwalder é um pouco complicado como vocês poderam perceber as habilidades dele não são muito boas confesso mas ele tem marksmanship então pra você começar bem com ele eu recomendo que você comece sim com arco e flecha e pegue a habilidade de dash também ao fazer isso você vai simplesmente entrar em combate com os sacerdotes usando o mesmo esquema que eu já falei de seguir reto desviando de tudo e aí você vai pegar o talismã purificador e vai pegar as pedras da alma com a pedra da alma você vai comprar a habilidade marksmanship e a partir desse momento você tá mais ou menos de boa você vai conseguir matar a maioria dos inimigos mais fortes simplesmente atirando flecha deles mas contra inimigos comuns eu não recomendo que você gaste flechas e continue evitando eles até você conseguir itens melhores você pode usar a mesma estratégia que eu usei do ink de você dar a volta pela masmorra e chegar naquele arsenal onde você pode lutear armas melhores mas no geral não tem muita coisa que você possa fazer pra ficar muito roubado de Hagenwalder no começo do jogo minha recomendação mesmo é que você consiga pegar marksmanship porque aí você consegue se livrar de guardas de elite night luscious e até mesmo um boss se você estiver enfrentando eles no combate fora se você estiver enfrentando eles fora de combate na verdade e esses foram os personagens do jogo e agora que você já sabe de tudo isso você tem uma boa chance de começar com um personagem que você mais gosta e mais te agrade lembrando que também você pode liberar as habilidades dos outros personagens se você matar eles e usar uma pedra da alma pra roubar a alma deles mas bem isso vai ficar pra outro vídeo então muito obrigado se você ouviu até aqui deixa o seu like se inscreve e comenta aí embaixo se você gostou e o que mais você quer ver por aqui e nos vemos no próximo vídeo falou